No Vale do Jequitinhonha, um homem foi preso por descumprir medida protetiva em favor da ex-companheira na cidade de Itamarandiba. A medida protetiva existe, está lá, mas descumpriu. A prisão foi realizada por meio de um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, o investigado possui diversos registros policiais pela prática de lesões corporais, difamação e ameaças. Todos esses crimes cometidos contra a ex-mulher. As investigações continuam e o homem permanece recolhido no presídio, à disposição da justiça, que muitas vezes está deitada em berço esplêneo. A justiça que é, por excelência, inerte. É duro, viu?